Música Yom Kippur está chegando, o dia mais sagrado do nosso calendário. Yom Shemechaper Lahayim Velametim, é um dia que os vivos usufruem dele, mas as pessoas que já partiram desse mundo também usufruem da energia, da santidade desse dia. É uma oportunidade, não é à toa que os nossos sábios falaram que O dia de Kippur é um dos dias mais felizes também do nosso calendário. E por que feliz? Por que eu tenho que ficar alegre em Yom Kippur? Estou jejuando, não posso comer, não posso beber, como é que eu vou ficar alegre sem comer? A resposta é que Yom Kippur é uma grande oportunidade, é um presente de Deus para a gente se limpar. Você entra sujo e sai limpo. Imagina uma grande máquina de lavar, essa gigantesca máquina de lavar. Você entra sujo e você sai totalmente limpo das averotas, das transgressões, das falhas, dos erros que nós cometemos nesse ano que passou. Em Roshaná, Hashem, ele escreveu Mas no dia de Kippur, ele vai carimbar. É um dia crucial. Eu estava aqui, faz algumas semanas atrás, junto com um dos grandes rabinos de Israel, o Rav Yitzhak David Grossman. E o Rav Grossman, ele contou para nós que um dos seus projetos é visitar pessoas que estão na prisão. Essas pessoas que estão na prisão precisam de luz, precisam de motivação. Ele abriu um Beit HaMidrash dentro da prisão, onde se estuda Agmará, se estuda Humach, se estuda Mishná. E muitos jovens que ele abraçou e que ele trouxe para a Torá e para o caminho correto eram jovens, digamos assim, entre nós, marginais. E esses marginais, eles acabavam fazendo tchuvá pela influência do Rav Grossman. E o que acontecia? Em Israel, às vezes, o inquérito poderia demorar dois anos, alguns anos, até que a pessoa seja convidada pelo juiz para comparecer no tribunal e ser julgada de fato. O Rav Grossman conta que, às vezes, o rapaz já tinha ingressado na Ishivá. Às vezes, o rapaz já tinha aberto uma página nova em sua vida. E ele já era um Ben-Torá, ele já era um Bachuri-Shivá, que estudava Agmará dia e noite. E o juiz chamava ele para o julgamento. E quem ia junto? O Rav Grossman. E o juiz batia o martelo. Que entre o marginal! Que entre o criminoso! E entrava um rapaz de Kippah, de Tzitzit, com um livro de Torá debaixo do braço. E o juiz não entendia nada. Falava, mas cadê eu? Mandei entrar o marginal! E aí o Rav Grossman se levantava e explicava tudo. Meretíssimo juiz! Ele mudou! Ele transformou a sua vida! Ele abriu uma página nova! Ele fez Tzitzit, ele se arrependeu! Ele não é a mesma pessoa que você está lendo aí na pasta que cometeu esses crimes! Ele abriu uma página nova, hoje ele é um homem novo! Vida nova! O juiz olhava para o rapaz, olhava para a pasta e não acreditava. Ele se emocionava! Ele parabenizava o Rav Grossman! Só que ele abria as mãos e falava, sinto muito, Rabino Grossman, mas eu não posso fazer nada. Ele fez, tem que pagar. Está feito! Eu não tenho como absolver ele! O que ele fez, ele tem que pagar. Rav Grossman falou que realmente não tinha nada que podia se fazer. Ele pagava a pena na prisão, mas eles saiam antes por bom comportamento. Pessoal, por que eu estou contando essa história para vocês na véspera de Yom Kippur? Porque imaginem só se o juiz fosse o pai daquele rapaz. Será que o julgamento seria tão severo? Será que o julgamento seria tão rígido? Ou, se ele fosse o pai do rapaz, ele ia ver o esforço que ele mudou, que ele se transformou? Ele ia mudar o critério do julgamento? Em vez de ser rígido, ele ia ter mais compaixão e ia absolvê-lo da pena. Com certeza, se o juiz fosse o pai, ele ia absolvê-lo da pena e os critérios do julgamento seriam totalmente diferentes. Em Yom Kippur, nós vamos gritar e rezar, Avino Malqueino! O que quer dizer Avino Malqueino? O Meler Malqueino, que julga e que vai carimbar em Yom Kippur, antes de mais nada, ele é também Avino. Ele é o nosso pai. E quando o pai é o juiz, o critério é outro. Por isso que eu aconselho todos vocês, as pessoas, nesse momento, elas gritam bem na parte das bacaxotes, dos pedidos. Avino Malqueino, Hotmeino Besefer, Parnassave Halkalá, Me carimba, me sela no livro do sustento, da riqueza. Hotmeino Besefer, Raim Tovino, eu quero vida, saúde. Você tem que gritar no começo. Avino! Lembra que ele é teu pai. E o pai, quando julga, ele julga com outro critério, com Rahamim, com compaixão. Então eu desejo para vocês todos agora um excelente jejum, um jejum fácil. Aproveitem essa oportunidade, esse presente, está escrito na Torá, que se houvesse Yom Kippur apenas uma vez, a cada 70 anos, já seria motivo suficiente para a gente dançar de alegria. Imagina só, a gente tem todo ano essa data sagrada de Yom Kippur, a grande máquina de lavar. E jamais se esqueçam que ele é o Melech Haolam, ele é o juiz que vai carimbar, mas ele também é nosso Avino. Avino Malkeinu. Tzom Kall para todos, Gmarve Hatimatová, e até o nosso próximo encontro. Eu estou muito feliz de convidar todos vocês para esse incrível seminário que a Idabrut Brasil está promovendo, que acontecerá dia 1, 2 e 3 de novembro, num hotel 5 estrelas, lazer completo, comida de primeira, a presença renomada do grande Iravos Amir Coeno, presidente mundial da Idabrut. Essa chance de conhecer a personalidade, o sábio, Gravos Amir Coeno. É uma oportunidade única que a gente tem aqui no Brasil, pelo mérito de toda a família Idabrut. Vai ser uma oportunidade incrível de você se inspirar, renovar as energias, curtir muito, aprender muito, e eu tenho certeza que essa experiência durará para sempre. Venham participar desse Seminário Magrilo. Espero todos vocês lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL